Música Meu nome é Aline Machado de Castro, hoje eu sou química de petróleo pleno. Meu nome é Erika Valoni, eu sou técnica de química pleno. Eu sou Paula Ravaglia, gerente de tecnologia petroquímica do abastecimento. Música A Petrobras é uma das empresas que mais investe em tecnologia no mundo. Ela tem forte preocupação com o meio ambiente e com responsabilidade socioambiental. Uma das pesquisas mais inovadoras que a gente tem é a degradação biotecnológica de pets, que consiste em transformar o produto em insumos do processo de produção da garrafa, do pet. Esse estudo se iniciou em 2013, quando nós conseguimos fazer a prova de conceito desse processo, empregando alguns biocatalizadores, que nós já dispunhamos aqui no nosso banco de cepas e de enzimas da gerência de biotecnologia. Nós conseguimos provar que esses biocatalizadores eram eficientes no processo de hidrólise das garrafas pet. Para trabalharmos no processo de reciclagem biológica do pet, a gente tritura essa garrafa para obter um grau onde seja mais fácil a gente promover essa reação e a gente conseguir, dessa forma, separar o produto que vai ser reutilizado, então, em reações de formação de novo polímero. Nunca antes nenhum outro grupo de pesquisas publicou estudos com as mesmas enzimas e micro-organismos que nós descobrimos terem potencial para esse processo de reciclagem das garrafas pet. A gestão tecnológica na Petrobras é conduzida, ela é feita através de focos tecnológicos das áreas de negócios. Através desses focos, são feitas as priorizações e proposições de novos projetos. Um projeto de pesquisa típico, ele nasce como uma ideia, uma proposição, que muitas vezes é feita pelos próprios pesquisadores do SEMPES. É feito um teste de conceito, muitas vezes. O teste de conceito foi muito bom. Agora a gente está partindo para alguns testes mais controlados em laboratório para determinar quais são os parâmetros da reação. Depois disso, a gente passa para uma escala maior, que é uma planta-piloto, e a partir daí a gente pode levar para a escala industrial. O grande diferencial dessa tecnologia é a produção de matérias-primas que podem ser usadas diretamente no processo. Isso faz com que a gente reduza a necessidade de aquisição de matérias-primas vindas direto do petróleo e, com isso, redução de custos do processo. É uma satisfação enorme poder contribuir, saber que você está contribuindo com uma tecnologia que vai ser aplicada no futuro. Tenho muito orgulho de trabalhar aqui na área de biotecnologia do Centro de Pesquisas da Petrobras, onde nós temos equipamentos de ponta, de última geração, e onde nós vamos desenvolvendo essa pesquisa, esse estudo, que é pioneiro no mundo. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti